Salve rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E o vídeo de hoje tem como objetivo mostrar pra vocês quais as melhores armas pra se usar nesse mapa Eu vou usar FL.303, Soloquim e Pistola 22 Você pode usar qualquer tipo de arma que mate classe 1 Pode ser uma Shotgun com Birdshot, pode ser a Pistola 22, o Rifle 22, um arco com uma flecha certa Você pode usar uma arma que mata da classe 4 pra cima, no caso eu vou usar o FL.303 Mas você pode usar aí a M1, a 3006, também vai dar muito bom A própria 7mm vai sair muito bem aqui E você tem que usar uma arma pra matar a classe 3, que é a Soloquim Ou a 243, que é a arma inicial do jogo, já vai dar bom pra você E pra você não se perder nesse assunto, você vem aqui em Códice, Caçador, Placares de Líderes, Animais Ele vai mostrar os animais que tem no mapa, inclusive mostra alce, eu não achei alce nesse mapa ainda Aí é só você ver a classe dos bichos e montar o seu setup de arma Mas com 3 armas você consegue matar tudo que tem no mapa Já tem um bicho chamando aqui, vamos ver o que é Não consegui ver o que é, mas já já a gente vai atrás dele Então se você não é inscrito, se inscreva aí pra dar aquela força pra gente Dá o seu likeão, não esquece de ativar o sininho, cara Toda vez que você ativa o sininho, qualquer vídeo meu que saia, o YouTube vai te avisar Se você já é inscrito, taca suas armas no like aí, vamos pra caçada Tanca a vinheta e já volto Galera, achei um gama aqui já, ó Vamos ver se ele parou ali Vai morrer já, achei que ia acertar a árvore, mas deu bom, né Geralmente dá aquele bug do hitbox Mas já deitou na soloquim já, vamos buscar ele Gaminho grande até, nível 4 De até 100kg, mas não vai chegar perto Senão que a galhada dele não é aquelas coisas não Aqui o sanguinho do bicho Ixi, deu 20 metros, aqui já tá morto Vamos coletar ele Tá aí, ó, pegou um pulmão só Se eu atirasse mais pra cá, a árvore tava muito próxima, eu fiquei com medo de dar zica, né mano Vou ver aqui, pra dar diamante eu precisava de 251, tá bem longe Mas deu bom, ó Regiãozinha do gamo Eu achei bastante gamo pra cá, ó Aqui, um pouco pra cá Aqui, ó, perto desse mirante também encontrei muito gamo andando nessa beirada aqui Então deu um rolê pra cá se você quiser matar uns gamo, beleza Bora continuar a jornada aí matando bichos com apenas 3 armas que matam tudo no mapa, hein Recapitulando, Sporter 303, Soloquim e 22 Mas você pode usar aí uma Shotgun, uma 243 e uma 7mm Todas as armas que vem no jogo que vai dar bom pra você O porquinho deu uma advertência pra mim aqui Chamei ele, vou ver se ele se aproxima pra eu matar ele Inclusive, se ele chegar, acho que eu vou tentar matar na Soloquim e não na arma nova A arma nova, ela é muito forte Quero mostrar pra vocês que uma arma mais de boa ainda derruba esse bicho Achei ele aqui, ó Vou pegar a Soloquim e dá-lhe O jeito que bateu, tá correndo e vai morrer Vamos pra cima, tem outro ali Ô droga, abri a mira muito pra baixo Vamos pra cima Se der, não é mata mais Se não der, não é corre Porque eu não sei se esse porco ataca Parece que ele é meio agressivão na vida real Olha ele lá, ó Tem muito porco, na verdade Morreu lá, galera Hehehe Emendamos mais um Você tá doido Vamos pegar o primeiro aqui e já vamos lá pra aquele segundo Agora virou festa, mano Eu queria muito pegar esse porquinho dálmata Agora Só alegria Já peguei uns par Tá morto aqui Deixa eu ver Mais porco correndo pra lá, ó Vamos usar o chamariz Vai que algum volta Estão a 157 metros Agora eu vou tentar Na outra arma aqui, ó Acertamos 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 Eu acho que eu acertei também aquilo lá Se não acertou, acertou Ô, capotou Fizemos a festa agora, rapaziada Vocês viram aí que dá pra chapuletar easy, né Vamos tirar a print aqui da cor Pardo Ai, tem outro chamando ali já, ó É isso aí Aproxima aí pra ver se você não roda Ah, ele ali, ó Dorme aí já, jovem Dorme aí já Que não tem tempo pra perder com você, não Vamos sair só no Recollation agora Manchas pretas Esse porco é muito bonito, mano Na moral Eu tava Meio assim Mais porco no mapa Não sei o que Cara, mas esse porquinho é muito bonito Bastante variação de cor E ele é gordo, né, velho Eu sou fã de gordo Porque eu sou um gordo, então Só alegria Esse aqui é marrom híbrido Vamos aceitar Mais um dálmata Ué, 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 ué 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 Que que esse gamo tá fazendo paradinho Olhando pra mim ali Dorme, então Maluco do céu, velho Achei que era uma árvore E tinha um gamo olhando pra minha cara Gamo nível 4 Valeu, gamo Vamos pegar o porquinho aqui Esse aqui Marrom híbrido também Mas aquele outro marrom híbrido Não tinha mancha, né Não sei se é bug Ou se tem dois tipos de marrom híbrido, né Vai saber O outro vai tá mais ou menos aqui Vamos lá buscar ele Rocheamos muito essa área Vou caçar pra outro lugar agora Porque essa aqui já era Vamos chegar naquele porquinho Que matamos aqui do lado Só alegria no porco Mais um marrom híbrido E eu gostei que até a patinha do porco é gorda, mano Isso é louco Deixamos com a mursinha aqui, galera Eu acho que eu acertei Mas não vai morrer, não Eu devo ter acertado esse tiro muito do mal dado Vamos correr lá Tentar acertar mais algum Ou acertar esse mesmo aqui Pra corrigir o disparo Aí, ó Feminha, par do escuro Vamos pintar a cor dela E tem bicho correndo aqui Ali Desmaiei Ai, velho Esse bicho corre de um jeito estranho Não dá pra acertar, não O que é isso? Tem um bicho correndo aqui também Esse aqui é maior O que bicho que é esse aqui? Ah, não É um camurcinho ele também Vem cá Pera aí Para aí, velho Voa, caralinho, voa Eita Deixa eu pegar Nossa senhora Ai, eita Eita, eita, eita Ele caiu vivo ainda Vamos aceitar Não foi bug não Ele caiu com 50% de vida Terminou de perder a vida aqui Vamos ver como que eu vou subir ali agora, mano Meu amigo Vou ter que dar a volta nessa pedra aqui Deixa eu marcar eles aqui Pra eu ir lá pra esse lugar Aí Tive que dar uma corrida boa ali pra Pra contornar essa montanha Chegamos aqui No camurcinha Cor de mel Vamos printar esse aqui também Cor de mel Nice São umas corzinhas diferenciadas Mas tem mais um que eu acertei aqui Não tem? Só não sei pra onde caiu Mas tem Uma hora eu acho ele Se não achar, não acha outro Tem uns viadão vermelho correndo aqui Vamos ver se eu pego eles Não sei se vai dar tempo Eu vi que tinha um macho no meio Mas não vi pra onde ele foi Olha ele ali Vamos ver se nós pegamos ele Já fica aí, jovem Ai, essa arma nova tá um veneno Vamos buscar Estamos chegando aqui Pra pegar o nível 7 Tá aqui, ó Tomou o primeiro O segundo tiro foi no músculo O primeiro já ia matar ele, né? Só emendei Mas tá, beleza Vamos aceitar Você poderia ter matado ele com a 7mm M1-3006 Teria matado de boa Usei a arma nova Mas aí você faz o seu loadout, rapaziada De acordo com as suas possibilidades Se você só tem jogo base Vai de 7mm Beleza? Tem a 270 também Que eu não sei se ela mata a classe 7 Mas se matar Você pode usar ela também Não vou confirmar Porque como eu não uso essa arma Não posso falar uma coisa que eu não sei Rapaziada, ontem eu joguei Achei umas tocas de coelho aqui Hoje já não encontrei mais E não encontrei também peru Então não vai dar pra mostrar Os tiros com a pistola 22 Mas vocês sabem muito bem Que coelho e peru Caem facilmente na 22 Consegui mostrar que as outras armas Dão conta de boa do mapa Então faz aí o seu loadout E vai caçar com apenas 3 armas Você vai conseguir matar tudo Que tem no mapa Se você gosta de caçada de arco Só com um arco e 3 tipos de flecha Você vai matar também Tudo que aparecer na tua frente Beleza? O vídeo foi esse Agradeço demais Que você assistiu até aqui Se ainda não é inscrito E quiser se inscrever Tamo junto Se você já é inscrito Taca o seu loadout no like aí Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti